Meus amigos que acompanham o canal Chico Web, acabando de chegar aqui na casa do Seu Paulo. Seu Paulo e Dona Maria. Seu Paulo não tá em casa, mandei chamar ele ali, agora ele já tá ali sentado. Tá acabando de chegar aqui. E aí, Seu Paulo, tudo bem, Seu Paulo? Tudo bem. Seu Paulo e Dona Maria. E você, Dona Maria, como é que você tá? Tá bom? É isso aí. Vou entrando aqui na casa do Seu Paulo, que eu... Seu Paulo tá... Como é que tá aí? A cesta básica já acabou? Aquela lá? Tá bem. Ainda tem um pouquinho dela ainda. Um pouquinho ainda. Você tá economizando. É. Que é economizando, porque você sabe que quando acabar, vai precisar de mais, que a alimentação tem que ter, né? É. É isso aí. Pois é. E aí, nós estamos aqui em resto de festa de ano novo, né? E você não pode nem sair, que você fica em casa, né? É, que eu fico em casa. Ah, não, 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 não pode nem sair. Na casa da minha... Primeiro, primeiro. Do lado, né? É. Do lado. Pois é, esse daí. Quando o seu do lado que vai fazer uma festa, você vai lá, né? É, ou é que tem... Aí tem a carne assada, que era... Aí você... Dona Maria, você não pode tomar refrigerante, Dona Maria. É, vai tomar não. Não deve saber, não. Você não pode tomar refrigerante, porque eu sei diabetes. É refrigerante que é um veneno, viu? Controle essas vontades de comer refrigerante, comer carne de pão, porque a gente tem que controlar essas vontades, porque é tão bom quando eu chego na casa dos nossos amigos, nossos amigos tá bem, você entendeu? Aí Maria, eu fico... Olha, quando eu chego na casa de um amigo meu, que eu vejo ele triste, eu fico tão triste também, você entendeu? Eu vejo ele doente, eu fico tão triste por isso. Não, a carne de gado, se você comer ela assadinha, ela... Até a carne de pão, se você não desagerar, o que o problema é tudo que a gente desagera faz mal pra gente. Não é dizer que, ah, eu vou comer isso porque carne de frango, porque não vai fazer mal. O frango assado, coma demais pra você ver se não faz mal. Então, controlado, se você comer controlado assadozinho, não vai fazer mal. Agora, tem gente que quer comer carne de pão, como eu conheço... Tem gente que tem mania de comer carne de pão cozida, e aquela monte de carne, botar no prato e comer aquele monte de toicinho cozido, como eu já vi as pessoas fazendo. Pois é, faça isso. Por favor, não vá caçar, se adoecer muito mais, né? Porque se a pessoa é diabética... Ai, Maria, eu fico tão triste. É um negócio muito... O que eu falei, né? Que é bom o tamarindo. É, tá na geladeira aí. Mas tá aqui na geladeira, né? Pegou ontem. É, tem que tomar ela controladinha, porque ela, sem botar nada de doce dentro, você não toma mais. Se controlar, toma no adoçante, alguma coisa. E controle, porque o açúcar tomei o veneno. Controle, controle isso. Porque eu também tenho minha mãe, que é diabético. Lá em casa é uma briga, lá em casa. É, em casa é a minha mãe e meu pai. É, diabete. E aí... E é isso aí. Seu Paulo, pois essa é a entrega de cesta básica pra vocês, viu? Nossos amigos do canal Chico Web, assistiram seus vídeos e estão colaborando com as suas... Com as suas... Que cesta básica é mandada pra vocês, viu? Tá chegando mais aqui, que aqui é meu irmão Erasmo, que vocês já viram em outro vídeo, né? Certo? Cesta básica, que é pra você aí garantir por um mês, dois meses. Tá bom. E... Cesta básica, seu Paulo, tá chegando pra você, viu? Pra você que não... Pra você que não pode trabalhar, você que não pode... Já trabalhou muito, né? Diário, hoje não pode mais e problema na coluna. Mas isso é massa. Tratamento. Seu Paulo, pois essa é a entrega de cesta básica, viu? Pra você. Aí nós estamos aqui com o nosso amigo... O nosso amigo que ele... Nosso amigo Jânio Coelho... Do Estados Unidos. Ele mandou pra você 150 reais de cesta básica. Que tá bem aqui dentro disso aqui, que a gente vai já abrir. Sim. Porque ele priorizou mistura. Porque arroz, ele toca arroz e mais porque... Até quem falou, olha... Boca arroz, que ele é diabético, ele tem que comer pouco arroz. Você entendeu? É. Bom, meu, muito obrigado, meu amigo. Você que acompanha o nosso trabalho aí nos Estados Unidos. Muitíssimo obrigado. Nosso amigo Jânio Coelho... Dos Estados Unidos. Ele enviou 150 reais de cesta básica, viu? E nós estamos aqui também com o meu amigo Helder Fernandes, de Portugal. Helder Fernandes, de Portugal. Ele enviou 250 reais pra comprar de cesta básica pra você. Tá bem aqui, ó. Aqui são três cestas básicas. Então, essas duas aqui fazem parte. 250 reais de cesta básica. O nosso amigo Helder Fernandes, de Portugal. Mais conhecido como a Madeirense. Muitíssimo obrigado, seu Helder. Muito obrigado, viu? De tudo. Eu tô aqui com a nossa amiga Maria Isabel... De Minas Gerais. Mandou pra você 250 reais de cesta básica, viu? Maria Isabel, de Minas Gerais, viu? Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos assistem, viu? E nos acompanham no nosso trabalho. E essa aqui são cesta pra vocês, seu Paulo. Tá bom. E dona Maria. Obrigado. Nossos amigos assistiram nossos vídeos e viram sua dificuldade, né? E colaboraram com o nosso trabalho. E mandaram pra você aí bastante cesta básica aí. Que eu no final de semana desse aí, que chegar no final de ano, né? É sim. E aí tá entregue com nossos amigos aí que nos acompanham. Nosso trabalho e realmente acredita, né? É. O que você tem a dizer, dona Maria? Você tá sem palavras, né? É. Tá sem palavras pra agradecer os nossos amigos, né? Agradecer os nossos amigos. Pois é, isso aí, dona Maria. Mas isso é a realidade, viu? Isso é a realidade. A dona Maria, eu tô sentindo que ela tá assim, emocionada, porque não tá nem sabendo como fazer pra agradecer, né, dona Maria? Agradecer a essas pessoas que estão ajudando em você, viu? Que nós somos só a ponte, como nós costumamos falar. Essas pessoas mandaram pra você aí garantir aí um mês de alimentação ou dois mesmo, como você é um casal, né? Só você... Pois é, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a você que nos assiste. E é isso aí, nós estamos aqui na casa do seu Paulo. Aqui, você não tem banheiro dentro de casa, né? Não tem banheiro dentro de casa. Casa... Só tem três cômodos na sua casa, né? Só tem. Três cômodos, que é um quarto ali onde você retorna pra ali pra trás. E aqui... E aqui é a cozinha, né? É. E a beleira, que eu acho muito engraçada a beleira até hoje. Eu acho muito engraçada a beleira, que a gente usou muito, 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 muito mesmo. E é isso aí. E é na sua cozinha, dona Maria, o que que você é? É, com a cozinha da dona Maria. Pois é, isso aí, seu Paulo. Isso aí, tá certo. Obrigado por nossos amigos inscritos, que nos acompanham e realmente gostam do nosso trabalho, né? É. Se vocês quiserem até tirar isso aqui, era bom não botar no lugar, porque a gente vai usar para isso aqui, ó. É, vai ver, você pode botar. Você pode botar bem aí, minha mulher. Pode botar aqui mesmo, pai. Aqui, ó. Pode botar até cima da cadeira. É, pode. Em cima da cadeira. Tem nada, não. Mas bolacha aí não pode comer, não, né? Baixa doce? Não, pode comer um pouquinho, você pode comer devagar. Você pode comer, pai. É muito. É. Frio, você pode botar na reladeira, que aí tem frango. É. 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 Adoçante para não usar açúcar, né? É. Mesa, você também não tem mesa, né? Não tem mesa. Ah, você bota no geral, né? O irmão meu começou com o Fico Moseu. É. O arradu. Exatamente, pois é isso daí. O papo, quem passou a... O que é? A televisão sua não tá boa também. Queimou. Queimou. E essa aqui é a falta, agora. Ah, a televisão já queimou. Você não assistiu nas casas, você não vai, né, dona Maria? Pois é, seu Paulo tá entregue, viu? Seu Paulo e dona Maria. Obrigada, pai. Já não sei. Tá entregue, dona Maria. Agora que tá dizendo obrigada, dona Maria, que você tá emocionada, né? É isso aí, dona Maria, isso é a realidade, viu? Aqui é isso aí. Pois é isso aí, meus amigos. Que nos mandou, tá entregue as suas encomendas que vocês mandaram. Meu, muito obrigado. Que nossos amigos aqui, seu Paulo e dona Maria, façam bom aproveito, né? Garantindo aí um mês ou dois meses aí de cesta básica pra vocês aí. E é isso aí. Só tenho só que agradecer aos nossos amigos inscritos aí do canal Chico Web. Meu, muito obrigado mesmo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Vamos compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, vocês que nos assistem. Compartilhe com seus amigos aí, inscreva-se no canal pra fortalecer mais o nosso canal aí. E meu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, valeu.